Aí a mulher começou a riar um pouquinho, uma cintura A beleza foi passando Aí já conseguiu, não é bem perdido, não é bem E quando morreu, você se afastou O investidor, o investidor Irmãos, que é do nosso casamento Quando você se casar com homens Os bichos não crescem Deixem de dar tudo pequeno mesmo Mas quem cresça, é cordeiro de velhos Nunca lá, na tua casa E não com a família Parque o povo Não teve compromisso com a lista De prioridade Ordenada Porque, deixa eu dizer aqui Essa prioridade Deixem de sobra Ordenada Porque Eu não quero entrar muito com o que Eu vou entrar no assunto segundo Todos nós temos que ter uma Não está na hora, não é? Todos nós temos que ter uma negra Alcançar Alcançar Você tem que ter uma lista Você quer ser o quê? Você quer ser o quê? Você quer ser o quê? Você não Não trabalha em bola Não trabalha em bola Não, não é? Você tem que ter uma lista Não tem que ter uma lista O quê? Você quer alcançar Não, esse ano Eu vou trabalhar 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 Não, está sumando Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Aí eu aconselho Eu vou trabalhar Lá 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 Tudo tem que ter Há ver um plano Uma lista realizada Você não pode dar Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é que eu vou fazer Você dá Tem que ter uma meta Alcançar Tem que ter uma meta Pastor Eu sempre tive uma meta Eu disse Eu quero ser entregador E acabou Já fiz teologia Para isso Continuo fazendo Porque eu queria ser entregador Minha meta Conhece E eu aconselho Estou aconselhando Ainda Estou crescendo Ainda Porque a minha meta Eu conheço Mas não penso em ser entregador Não é apenas Não Que a gente vai me dar Na hora Não dá 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 Uh 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 Fala! Fala língua! Para que se brinca! Isso me dizia que eu digo! Eu sou de um braço! Fala! 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 Fala ali, olha lá! Fala não, eu não fiz a feira! A igreja não serve com uma língua! Comigo! Meu chefe! As pessoas que amem que deram não tem uma lista! São pessoas que não tem nada a ver! Ninguém chuta! Não tem rede! Se abrir a linha que eu quero que a cabeça não vá baixo, não vá suçar nem nele! Só olhar pra mim! Então! Vamos um pouquinho pra nós! Adiantar! Outro erro dos jovens! Não investir no futuro! Todo negócio da água! É bolsa da família! É bolsa da família! É bolsa da família! E tem um lugar de gente que a gente não... A bolsa é do governo! A bolsa é do governo! A bolsa da família! A área da informática! A enfermagem! Doutor! Advogado! O governo tá ajudando! Você vai dar seus estudos! E tem até instituições que dão a prioridade a você estudar! Pra depois de chegar na profissão! Você vai dar seus estudos! Um bicho! Um bicho! Você olha pra uma louça dessa! Qual que é o futuro? Ah! Já trouxe! Eu vou falar sério! É pros casunistas! Quem perdeu a boca com os jovens ricos! Já casou com as moças ricas! Entendeu? É milagre como se tem! E tão longe! Deve se poder usar o seu futuro! Porque eu! Eu tenho milagre! Me ensinaram a igreja! Mas a minha esposa me ajuda! Ela trabalha! Nós não vivemos! Eu já dou graças a Deus! Porque temos uma casa enorme! Não pra cama não ninguém! É uma casa enorme! E quando eu digo que eu não paguei um centavo! Eu não paguei um centavo! Júlio! A única coisa que vão investir agora! Pra quem jude ou jude! É só fazer! Colocar uma nova! Viação dela! A única coisa que eu não tá naquela casa! Então, escuta! Invista no seu futuro! Porque a mulher hoje! Que trabalha! É digna com ele! Não deve perder história do marido! Pra ter as coisas! Aí! Não! A senhora me ama! Aí tem que trabalhar que não vem! E é! Se ele te ama! É assim! Entendeu? Ele! E tu ama ele não! É que matar o coitado! Fica meio humano no templo! Tu ama! Ajuda! Começa a construir agora! Seu futuro! Depende do seu presente! Entendeu? Com o doceano! Com o doceano! Com o doceano! Fazer! Porque todos estão fazendo! Isso é o erro! Ei, pastor! Aurelio! Fazer! Com o doceano! Com o doceano! Com o doceano! Eu vou arrumar o teu negócio da mão Fazer o que os homens estão fazendo Menina, quando ele se culando, o péssimo, o péssimo, o péssimo, o péssimo, o péssimo, o péssimo Então escuta Não vá atrás Isso foi uma coisa que me perturbou o velho, o solteiro E perto do outro, sabe o que foi? O que eu tinha feito com uma aliança com Deus Que aliança foi essa? Não é obrigada a você fazer isso não Eu que o fiz Senhor, eu só vou me cantar Aliás, eu só vou pedir o amor sem namoro Eu só vou pedir o amor sem namoro Como o Senhor me deu de ser E o sinal, e o sinal vai ser uma casa O sinal vai ser a casa Quando eu terminar de construir uma casa Eu peço a senador Ou o sinal me der Quando eu ganhei a casa Aí o que eu tô pedindo, o que eu tô pedindo, o que eu tô pedindo Não vá, não é certo É que me dava na pedida Os jovens da igreja, eu soube ali Olha lá A minha demora São as desofreiras na mistura Aí o que eu tô pedindo? Olha lá O que eu tô pedindo? O meu jesu O meu jesu Me arruídeu na casa Não está me demorando. Isso me perturbe, me perturbe. Só que é o feliz que não se deve namorar, não se deve noivar, porque pulando e pulando, namorando, outra noiva se deve conhecer de sua livre poder e a vontade e na direção do país ela este. Glória a Deus! Não é porque os outros estão fazendo? Agora, irmão, o que eu achei até engraçado é que o meu valeu está digitado ali. Não perdoar os pais. Pais ao jeito, nunca tem tempo para o fim. Pais aqueci. Passou a colega suja no rosto do fim. Eu vi essa situação ontem. Olha o seu miserável! Cheira essa colega aqui, cheira ali? Tô coitado. Não que cheira nada! Então, irmão, faz a que é sim. E as vezes você não consegue perdoar. Ei, seu cara! Ele pode ser o melhor de boca aberta, mas eu não devo pra ele. Então aprende a perdoar Porque é o primeiro mandamento com promessa Ele pode ser um endemoniado de Madara Mas é o primeiro mandamento com promessa Perdoa ele Porque sinto que você não vai chegar no céu Perdoa ela Perdoa sua mãe Que muitas vezes Agressivamente tratou você Mas perdoa O percã é a arma Que Deus lhe deu Para vencer esse é o chato Então perdoa Perdoa Mas que eu for empiés Ela pegou a mãe e veio ver o outro Eu já me engano assim De um filho pegar o pai ou a mãe e caí E parece que era Menino não Ela já estava na filha Quando veste a cena Você achita com a mãe Foi o oitavo do traidor Porque uma mulher era difícil Mas ainda duro Na briga É Foi esse casal que O marido Traiu a mulher E a filha dele viu Não A filha lá Não A filha lá Não beijou No outro Se ajutava com a mãe E era pior Do que o inato Quando se ajutava as ruas Contra ele Nem se abre nada Ele faz Não vai dar uma guerra Tinha Tinha hora Tinha hora de esconder Eu vou sair Para não piorar Eu nasci Tinha 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 Muita sorte Chegar no final de ano Aí você Não tem aquele crime Lerga Aí o seu pai Sua mãe É um Jardão Na China É um Na cidade Você não sabe Onde fica Na passada de ano Vai para lá O organismo Reclacada Você corre Fica que nem Um doido Não sabe onde Mas eu quero te dizer Perdoa E Deus vai ser Essa ferida Perdoa o teu coração Hoje Aleluia Pais que abusaram Aliás Pais que são Ansexuais É fácil Filho Filha Não é fácil Os pais que são Ansexuais Você vai para o colega Depois que está tirando Já pode Ficar Menando Mas mesmo assim Eles são Os seus pais Vocês têm aqui Mas o que acontecer É pai Pode ser um demoniado E cadáver É o pai Então outra coisa Pais que abusaram Ficar fisicamente Ou psicologicamente Foi ele Que foi avisado Pelo pai Que você tem Animidade E isso Travou ela De maneira Que ela não queria Saber Não queria saber Namorar Não queria saber Do jovem Perto dela Então se for Que machucam Fazer o seu nome Da juventude Mas aprenda Mas não Por lá Olha aqui Essa parte aqui É o primeiro Pastorão Não é gostoso Quem perdoa Aliás Quem não perdoa Quem não perdoa Destrói a boca Que alguém vai precisar Usar Dizem Vamos cancelá-lo Nunca mais Pelo me combinar Da transformação De sua casa Coloca-se debaixo Da ira Não tem paz Há uma brecha enorme Na alma Para a depressão Não tem suas emoções Compostadas Diz não para Deus E se vai Vire como prisioneiro De sentimentos Negativos Isso tudo É quem não perdoa Agora irmão Viu logo O nome Vou fermer aí Para o colecioniro Vê o nome E aqui diz o nome O nome Não o povo Que isso tudo É quem não perdoa Subir É o cara Para o pagamento É o homem Nunca assumiu A responsabilidade O homem Terceiro Nunca assumiu As responsabilidades A responsabilidade Zé O homem é a mulher Para assumir o erro Não sou humilhada Ei Vem pra merda real Abraão! Por que pecar? É a mulher que me deu. O senhor me deu. Mas mulher, por que você me deu? Foi a serpente que me enganou. Mas serpente, por que você me enganou? A serpente que me enganou. A serpente que me enganou. A serpente que me enganou. O homem é difícil de assumir a culpa. Fulana! 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 Fulana não lavou hoje, mamãe! Fulana! 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 Fulana que escusou! Nunca sou! Sempre transferiu! A sua vida é o resultado das escolhas que você faz. Ninguém pode decidir por você. Quando transferindo toda a culpa, para o diabo, não sentimos necessidade de mudar. Fulpada é o meu, pra que mudar? É! Um dia... Um dia... O marido me meteu bem. Aí eu chamei... O marido, ela... E eu não se acertava. Não perdoava de novo. E na segunda vez, ela errou de novo. Escutava de novo. Escutava de novo. Escutava de novo. Não foi na terceira vez, ela apareceu de novo. Foi, irmão. Foi o diabo. Eu disse que ele encontrei o diabo lá na fronteira... de banhinho, viu? Foi, irmão, irmão. Foi. Eu encontrei o diabo lá na porta. Foi, irmão. Foi, irmão. O meu filho... Ele tava chorando, então. O meu filho... Ele tava chorando. Eu perguntei... O meu filho... Ele tava chorando. Porque tudo que o povo faz agora fica a mim, ó. Quando pegamos todos os nossos decretos... E me diziam que o diabo... Estamos dizendo que não tá se dando pra mudar. Tá se dando. Eu sou o pecador. Eu faço isso. Qualquer um diabo. Irmãos... Assuma-se dele. Eu perguntei, Senhor. Eu errei, meu mestre. Mas eu estou aqui. Me perdoa. Sala minha ferida. Me dá uma nova oportunidade. Um contrato sou eu. Mas o teu sangue me lava. Aí você vai ver. É muito triste. Que você... Que você... Assuma-se dele. Uma vez eu fiz uma pergunta grande. Que... Que pecou mais? Que pecou mais? Que pecou mais? Davi ou salvo? Que pecou mais? Davi ou salvo? Oi? 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 Que pecou mais? Que pecou mais? Que pecou mais? Davi ou salvo? Oi? 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 Eu quero saber. Eu quero saber no olho humano quem pecou mais. 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 E assim, Davi... O que a gente vai contar? Ó, ó. Isso é olho humano. Não, não. Não, não. Não, não. Davi é covarde. Davi... Contou o povo. Não era para contar o povo. Que Deus disse... Abraão, mas é isso? Abraão, ninguém pode contar. Aí Davi, para se engrandecer, Conta o povo. Aí Davi, sem continuar. Aí Davi, eu estou longe, mas como carne velha, para diminuir o fogo. Cadê na canta, era muito? Depois, está passeando no palácio. É feba, está pulando. E os soldados viram que ela estava de espira. Porque Davi me perguntava. Quem era? E o soldado disse. Filho é de um sacerdote. É... Esposa de vir. Aí vai dizer. Aí primeiro pecado. O outro amizou. Depois é o segundo pecado. Terceiro. A do terra. Tu é? Quarto. Mata. E o profeta, para entregar a mensagem, veio aquele arrumbeiro. Todos os pobres tinham dizendo que está liberado. Vai morrer onde? Mas aquele arrumbeiro. Aí ele disse assim. Oh! Oh! O viajante vir aqui. Viajante. Parou da casa do fazendeiro rico. Que tinha muito pobre. Muita vaca. Aí o viajante. Disse que dá de comer. Aí o fazendeiro rico. Vai pegar um dos negros que tinha muito. Vai lá para a casa do pobre. Pega só um cabelinho. Já dizendo que Davi podia ter muita mulher. Se ele já tinha várias mulheres. Podia casar com qualquer moça do reino. Aí está vestido. Na casa. Na casa. Esse homem aqui tem um irmão. Depois tu vai morrer. Porque ele é você esse teu homem. Agora reza o mundo. Salve. Ah, salve. Para oferecer o sacrifício. Não é muito tempo. Depois que rejeitou assim. Se desfiou mesmo. Eu sentava cartórico. Quer dizer... Aí um erro. Não era próprio. Outro erro tinha a travada de mim. Resumindo. Aí eu passei uma pergunta. Porque Deus deu a oportunidade A Davi E não deu a Saúl É por isso Deus Sabe por quê? Porque Davi Saúl, Saúl Tinha medo de perder a coroa Saúl tinha medo de perder o todo Saúl tinha medo de perder O quanto de rei Davi quando viu que ele pecou Ele não teve medo de coroa Ele não teve medo de perder o manto Ele não teve medo de perder o todo Ele disse, pode Pode perder tudo Mas não me tira o que é o Espírito Santo Não me tira de mim O que é o Espírito Santo Então você pode entender Mas não me tira Não deixe o Espírito Santo sair de você Não deixe ele sair de você de ordem Vamos concluir Então irmãos Levidade pra mim Que você dá Juventude Todo o meu mal e meu velho Não tem parceiro de oração Nem você e eles Esse aí é o que é o trabalho Que Satanás Vendo Que ajuda É que nem criança Que mostra Doce Criança Pra você Que apegada Nem Toma do chão Toma do chão Toma do chão Aí Satan Faz luz a isso Aquele alívio Que eu estou De bom Levado Aquele camarada Que não é boa companhia Pra você Você não é Você não tem parceiro Não Se você quer vencer Logo Saia dessa amizade A minha amizade Foi incrível Que pareça Era de um velho De oitenta E cinco anos Oitenta e cinco E um dia Ele fez uma coisa Comigo Extraordinária Que eu nunca mais Asquei Oitenta e cinco anos Transmita Transmita Na igreja Uma bolsa Tem hora Vamos lá A mulher De manhã Sete horas Da manhã Ele chegou Ele cantou E um Doberão Doberão Quando nós Não abrimos Doberão Ele Tem oitenta e cinco Ano Que se Mola Meu filho Só se não A vontade Deu 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 No fogo No banto Deu 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 Aí Eu disse assim Tá certo Você Só tem No banto Que o senhor Se vai Deu Tá Aí Eu na Minha Mente Ficou Assim Esse Invere Eu Abre Deu 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 Doce Uma Duas Deu Deu Quatro Cinco horas da tarde O senhor Catou Ou Vem pra dentro A bala Na hora Seu irmão Começou Na China Foi No Iraque Rotou Desceu O tubinho Foi Ele no Donário E Não Tratava Para nada Aí Ele Rotou Devolveu Esse Deu Estudou Se Rotenário Se Levanta Meu filho Eu Disse O senhor Me Tratava Deu Isso É a primeira vez Que eu vejo O velho Em 85 Ele Ajudava Coral De Cartão Que Ele Se Levanta Aver Ele Fez Assim Na minha Terra No meu Praxe E Não Pense É Assim Quando Eu Deu 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 Quanto A tempestade Que É Na Sua Vida Não Reclame Toma Teu Joel E Ora Porque Ela Vai Se Aí Foi O Vida Chegou A tempestade Aí Deus Diz Outro Velho Deu 78 Ano Eu Fico A beira Na praia São José Dato Chorava Quando Chorava Ele Chorou Não tinha Que alidado O Negócio Abrava O Negócio Se A tempestade Tem Que Melhorar Aí Livre Meu Velho Mas Quando Eu Tava Na Meia Da Da Praia Cinco Da Manhã E A Veio Outro Velho Viajo Da Igreja Caminhando Passando Ale Na 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 Ele Viu Triste Estou Ele Sentou Se Ao Meu Lá Diz Não Tem Rua Mas Tem Algo Mas As Praia Que É Muita Onda Forte Não É Eu Disse É Quando Você Está Tomando Banho Nessa Água Aí Quando A Onda Você Está Mais Alto Do Que A Mas Se Você Não Consegue Se Abaixa Que Ela Vai Passar Do Ele Vem Quando A Liberdade Chegar Você Deve Se Ombilha Debaixo Da Faltrita E Mande Deus E Você Vai Ver Que A Glória Vem Chegar Na Tua Vida Fiquei Pelo Abacou Durou Uma Chamada Falou De Teneria Doi Meu Deus Então Para Se Irmão Agora Se A Onda Vier Não Dá Um D Se A Onda Vier Se Abaixo E Assis Ombilha Na Potência De Mão De Deus Mostra Vá Parabéns E Caralho Dessa Dois Jovem Foi Forte Jovem Foi Forte Aleluia Diga 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 Agora Eu Sou Forte Eu Sou Forte Por Três Um Dois Três Vem Sou Forte Eu Sou Forte Vem 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 demographic Glória Pra Agora! Aleluia! 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 Olha! Aleluia! Os homens que são batizados e os homens que são realizados Vem aqui ao ramo pra eles Estêvamos! Aleluia! 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 A sombra lá! Lá para a manhã da chúria! Aleluia! 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 Ei, ei, ei! Vai platicando! Vai platicando! Hoje já vem! Ei, rapaz! Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Jesus quer me batizar agora! Calma! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! É salida! É salida! É salida! É salida! É salida! Am atrás! Ceia! Am conservando! EspanHA! Nome! É salida! É salida! Beleza! Ei, hipotér 2015! O que você vai fazer? Qual é a minha vida? A coro? Qual é a minha vida? Qual é a minha vida? Qual é a minha vida? Ei, nossa! Chocolou! Eu acho que eu vou fazer mais aqui que sou batizada com a minha vida. Eu acho que eu vou fazer mais aqui que sou batizada. Eu acho que eu vou fazer mais aqui que sou uma comens. A CIDADE NO BRASIL 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 Comicham! Capitão, defende oco! Break! Será que eu gostar do meu carriego agora? O que é isso? 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 O que é isso?